oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve salve galerinha que curte o meu canal aqui é o cobra games brasil eu estou trazendo novamente a sexta temporada do duelo dos inscritos só lembrando aquele ultra mega super inscrito já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer bastante like bastante comentário clica no sininho para receber notificação de vídeos novos compartilha os vídeos para dar aquela força rapaziada compartilha que ajuda bastante comentem bastante vão no comentário dos vídeos aí comentem muito lembrando que podem mandar o time de vocês aí para a batalha dos campeões ainda rapaziada e também seja membro para dar aquela força se você quer dar uma força para o canal seja membro que vocês vão ter bastante benefício sendo membro rapaziada é baratinho é a partir de 2,99 por mês 2,99 por mês para ajudar o canal aí rapaziada o youtube está passando por modificações drásticas nesse último ano aqui agora nesse final de ano principalmente rapaziada então peço a força de vocês aí seja um membro aí que puder dar aquela força para o canal e vamos hoje para o terceiro jogo isso mesmo vamos para o terceiro jogo dessa sexta temporada do duelo de inscrito e vamos aqui apresentar os times que vão jogar hoje rapaziada vamos que vamos vamos que vamos e hoje eu vou jogar o time de inscrito o time de gelar o nome desse time que é o Eposlegende e ele vem com o Chute no Gol ele vem aqui com o Era ele vem com o Nobil ele vem com o Gagliano né é é é Gagliano e ele vem com o Gattuso na defesa no meio de campo ele vem com o Nishiki ele vem com o Shoi e ele vem com o Hini e no ataque Yuchi Tsurugi ele vem aqui com o Yamato e vem também com o Esca rapaziada então esse aqui é o Eposlegende do inscrito Ultimate Gelau e vamos ver contra quem a gente vamos jogar hoje e vamos jogar contra o time do inscrito General Cósmico e o nome desse time aqui é Red Sharks Baby Sharky baby coloca aí, pode colocar aí nos comentários rapaziada hashtag Brisa pelo amor de Deus Brisei grandou agora, então vamos lá então ele ele tem no gol aqui o Tsukasa no gol rapaziada ele tem a Beta na defesa a Mag, Teres e Mag ele colocou aqui rapaziada na lateral direita aqui pra mim Athena velho Athena pra mim é a Beta mano não sei velho se eu errei esse personagem aí desculpa parça no meio de campo ele tem o Tema no meio de campo aqui rapaziada ele vem com o Tema ele vem com o Hayabusa e ele vem com a Úvida e no ataque Tsurugi, Hakuryu e o Burn rapaziada então esse aqui é o Red Sharks do General Cósmico e sem mais delongas vamos aí pra o jogo bastante like bastante comentário bastante compartilhamento deixa aí vamos ver se tá tudo certo aqui deixa aí o que vocês tão achando dessa sexta temporada até agora rapaziada sem mais delongas vamos que vamos aqui tudo aleatório vamos lá vamos lá vamos lá começa a partida e alguém já tá usando Mix Max aí logo no começo da partida Neste GIGANTIC CHUBONE! GIGANTIC CHUBONE! Rapaziada, deixa nos comentários nessa técnica em português do Nishiki, velho. Eu não lembro o nome dela. Oh, logo, ninguém vai pegar o cara, não? Brilha Atômico! Level Brilha Atômico, vamos aqui. Ele só tem level 1 e level 3, só tem level 2. Areia Cortante! Boa! Vamos de Areia Cortante. Level Nishiki de novo agora, vamos para o ataque, velho. Ai, deu ruim. Pega nós! Flecha Divina! E vamos vendar o Flecha Divina com... Back on the Scream! Deixa no comentário, rapaziada, um nome para essa técnica combinada. GIGANTIC CHUBONE! GIGANTIC CHUBONE! GIGANTIC CHUBONE! E DEFENDE novamente! Só que ele gasta muito tempo esse culeiro, velho. Vai passar não. Oh, louco! Já dei no meio como? Grandão, filho. Ai, deu ruim. Vai, vai! Alguém está no meio, Yamaha! Deu ruim demais agora. Vai, torneiro! Triple Clash! Vai, torneiro! Triple Clash! Vai, torneiro! Velho, agora deu muito ruim, mano. Triple Clash é muito forte, velho. Areia Cortante! E é gol! E é gol! Abre o placar! Um para Red Sharks do General Cósmico. Zero para o Waxos Legend. O Gelau. Aos 30 do primeiro tempo, velho. Deu ruim, mano. Meu Deus. Vamos, Esca! Vamos, Esca! Vamos, 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 vamos! Ah, e acaba o primeiro tempo. O jogo segue 1 a 0, velho. Cê é doido, velho. Caramba, mano. Meteram o Triple Cash na gente, velho. Deixa aí nos comentários até esse exato momento que vocês estão rachando da partida, rapaziada. Deixa aí também um nome para a jogada combinada lá. Do Era com o Yuichi Tsurugi. E vamos aqui para o segundo tempo, velho. Vamos para o segundo tempo aqui, mano. Lembrando, rapaziada, que esse é o terceiro jogo dessa sexta temporada do Duelos Escritos. Quando for lá para as quartas de final, semifinal, eu mostro a premiação para vocês. Vamos aqui, velho. Vamos aqui. Vamos fazer esse time jogar. Vamos fazer esse time jogar. Vamos fazer esse time jogar. Olha o outro! Olha que filha da mãe. Vamos para lá. Vamos para o ataque. Vamos para o ataque. Na cara dele. Pega nós. Pega nós. Chupa! Chupa mortal! Chupa mortal. Chupa mortal. Ai, mortal. Gigante que bom! Gigante que bom! Defendeu que ela está defendendo tudo, velho. Pô, está quase sem TP. Esse para nós é ótimo. Não! Voltei demais! Eu vou com ataque. Eu vou com ataque. Pega a noite. Eu vou com ataque. Eu vou com ataque. Desligue. Eu vou com ataque. Vai… E aí, o jogo está naquele jeito, né? Falei pra vocês, esqueci com o tempo reduzido E foi mesmo, velho Caramba, mano, então acabou a partida por aqui, rapaziada A gente perdeu Muito obrigado por tudo, parabéns pra você Ultimate Gelau, que você ouviu pras legendas Mas a gente tomou um gol lá, que quebrou nossas pernas E parabéns pra você, General Cosmos Com o seu Red Shark, que ganhou a partida Desclassificou pra próxima fase Rapaziada, bastante like, bastante comentário Deixa aí nos comentários Que vocês estão achando das partidas Até agora, com o tempo reduzido Como eu falei pra vocês, que seria com o tempo reduzido Rapaziada, tava muito longo E dessa vez, eu acho Até esse exato momento, que ficou um pouquinho curto Mas não dá pra fazer Nada intermediário, porque senão vai ficar muito tempo Bastante de vocês, tava reclamando que tava Muito tempo de partida, por isso que eu reduzi E, quando for na Semifinal E final, eu coloco um tempo Maior, passo partida Mas até lá, vai continuar esse Tempo, e na próxima temporada Pra sétima temporada, se vocês quiserem A gente mexe novamente No tempo da partida Mas, por enquanto, vai ser Esse o tempo da partida Até, pelo menos, a semifinal Na semifinal e na final Eu coloco um tempo maior Pra poder ter mais jogo Beleza? Então, vou ficando por aqui Bastante like, bastante comentário Clica no gostei Rapaziada, seja membro Pra dar aquela força Se você ainda não viu a playlist Dessa sexta temporada É o primeiro link na descrição Desse vídeo Se você ainda não entrou no grupo Do WhatsApp, o link tá na descrição Se você ainda não entrou no grupo Do Facebook, o link que tá na descrição Também Vai lá no Facebook também Segue a gente lá Porque lá eu posto coisas Que eu não trago aqui pro canal Então, eu trago algumas coisas lá Diferenciadas Então, vai lá pra dar uma olhadinha Então, como eu falei Muito obrigado por tudo Esse foi o terceiro jogo Da sexta temporada do Duelos Escrito Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui